A equipe de notícias e mais saiu do aeroporto de São Paulo inicialmente com destino a Tel Lavi, em Israel, e em seguida uma conexão para a cidade de Mumbai, na Índia. A Índia é o segundo país mais populoso, com uma população de 1,1 bilhão de pessoas, tornando-se, portanto, a maior democracia do mundo. As reformas econômicas feitas desde 1991 transformaram o país em uma das economias de mais rápido crescimento do mundo. No entanto, a Índia ainda sofre com altos níveis de pobreza, analfabetismo, doenças e desnutrição. Uma sociedade pluralista, multilingue e multietnica. E o lugar onde isto mais se destaca é a cidade de Mumbai, com seus 14 milhões de pessoas. Aquela imagem da Índia, que inclui o romanticismo do Taj Mahal, o colorido das festas de Jaipur, a religiosidade de Varanasi, está muito longe da realidade que nossa equipe encontrou nesta cidade, que é o mais importante centro financeiro da Índia e a segunda mais populosa do mundo. Embora 80,5% da população seja hindus, a Índia conta também com o segundo maior contingente de muçulmanos no mundo. A Índia, que tem 1 bilhão de habitantes, qualquer minoria nesse país se conta em dezenas de milhões de pessoas. Depois do budismo, que é a primeira minoria desse país, a segunda vem a religião muçulmana. E o curioso é que nos arredores de Mumbai, a principal mesquita da cidade está numa ilha. E as pessoas vêm aqui diariamente para fazer as suas orações expressas. Na Índia, praticamente não há órgãos fiscalizadores eficazes. A comida que é vendida nas ruas não tem nenhum controle sanitário. A mesma mão que pega o dinheiro é a mesma que faz a comida. O trânsito é caótico e tudo vale. Gente, eu estou atravessando uma rua aqui e o nosso motorista parou o carro. Na maior, aqui nesse início de ponte, criando um trânsito que vai até o outro lado. Deixa eu tentar atravessar aqui. Espera aí, espera aí. Epa! Tá bom, atravessei. Os táxis são os mais variados. Os azuis com ar, os pretos sem ar e os tuc-tucos sem nada. Negociar com eles é uma aventura à parte. Você tem que negociar antes, entendeu? Antes de entrar. Porque eles têm umas quatro ou cinco tabelas diferentes. Cada tabela tem um preço. Então, quer dizer, não deve se enganar com a tal da tabela. E o taxímetro ainda marca outro preço. Então você tem as quatro tabelas, o preço do taxímetro e ainda a negociação para fazer. Imagina, o cara queria me cobrar agora mil e quinhentos reais, mil e quinhentos rupis. Aí, depois da negociação, ficou fechado para mil rupis. E dá aproximadamente uns vinte e poucos dólares, uns quarenta e poucos reais. Os indianos gostam de ir à praia, mas para tirar fotos. Mergulho mesmo, só se for com muita roupa. Estamos na praia de Juhu Bid, aqui na cidade de Mumbai. E o curioso é que as pessoas vão à praia de roupa. As mulheres, os homens, todo mundo de roupa aqui. Eu queria ver como é que eles se comportariam lá no Brasil, vendo todas aquelas mulheres seladas. Há coisas que só aqui em Mumbai pode se encontrar. O lava-roupa público, que ficou mundialmente conhecido depois do filme Quem Quer Ser Milionário, é uma delas. Esse lugar aqui, onde nós estamos, é na verdade um lava-roupa público. E foi aqui uma das cenas principais do filme Quem Quer Ser Milionário, que foi totalmente filmado aqui na cidade de Mumbai, na Índia. Estas pessoas vêm aqui, trazem as suas roupas e lavam nesses tanques. E tem esse processo de lapada que faz da roupa na pedra. É assim o processo de limpeza. Outro cenário também divulgado no mesmo filme, foi a maior favela da cidade. Onde os meninos e meninas ainda sonham em repetir o sucesso dos que participaram da premiada produção bollywoodiana. Esses meninos, eles também participaram do filme Quem Quer Ser Milionário, junto com os atores mais famosos. Eles continuam aqui morando nessa parte de favelas. Não é uma imagem, vamos assim dizer, das melhores que a gente pode mostrar para vocês, mas é a imagem que nós temos. Essa parte aqui, por exemplo, onde tem esse lixão aqui, foi uma das partes mais filmadas durante as gravações. E agora estão tentando limpar, mas enfim, as crianças que participaram do filme moravam aqui. Esse é o lugar, é a favela onde eles moravam. E esses meninos que aqui estão se pinteando, se ajeitando todo, eles também participaram como figurantes do filme. E aí E são em favelas como estas que nós encontramos os Daletes, que fazem parte do mais perverso e desumano sistema de castas do planeta. Esta classificação de castas é a criação da religião hindu, que perdeu forças e tornou-se ilegal. Mas nas regiões mais distantes dos grandes centros, ainda pode-se encontrá-los, vivendo agora em comunidade com autoproteção. Nessa região de Daletes, no sul da cidade de Mumbai, nós pudemos entender um pouco mais sobre o processo. Muitos deles deixaram a religião hindu e foram para outras religiões, como o próprio budismo, catolicismo, para acabarem com essa questão das castas. Os Daletes sofreram muitas discriminações por toda a parte da Índia. Agora não mais, porque mudaram de religião. Eles agora fazem questão de ter os seus nomes registrados como Daletes, porque os programas promocionais do governo de assistência são muito grandes. Garante emprego, garante assistência médica. Então, eles preferem que, inclusive, tenha um certificado que tenha o nome Dalet. O Hotel Saharistar, na cidade de Mumbai, na Índia, é único no estilo, no formato e no luxo. Sonho de consumo de muitos. Com 11 restaurantes, uma piscina interna no meio de uma lagoa tropical e belos jardins, tem até shows de laser e jatos d'água. O Hotel Saharistar tem o maior domo sem pilastra do mundo. Um verdadeiro luxo. Os apartamentos são uma verdadeira obra de arte. Viva a hospitalidade indiana no Hotel Saharistar de Mumbai.